Fala Globo, fala pro Prospera, há dois dias eu tava com 82 pontos, caí pra 72, todas as passíveis de anulação foi o que o SESP me tirou, botei recurso, vamos, tamo junto. Pô, como assim, brother? Ele tava com 82? É, o que acontece? Ele tava com 82 e aí, cara, eu vou respeitar aqui o nosso parceiro que tá aqui, quando eu tô sozinho, eu meto a porrada, não vou falar o que eu acho. Eu imagino já o que que é, como você fala. Não existe gabarito texto oficial, parceiro. Exato. Ó, vai pegar gancho, hein? Não, mas eu tô entendendo o que você tá falando. Cara, não existe gabarito texto oficial, existe uma correção de um curso. Um curso tá patrocinando um evento ali, te antecipando e dando a opinião dele, caso o preliminar traga um gabarito diferente, o professor Rodrigo Gomes, Evandro Guedes, qualquer outro lá, Xandão, os caras te dizeram, eu entendo que o gabarito é esse, o SESP entende que é aquele, você entra com o recurso. Então, o trabalho que os caras fazem é correção de prova, não é gabarito, porra. Aí o moleque vai lá, corrige num gabarito do curso, seu e de outros, e aí vem o SESP que é o dono do gabarito, aí sim é gabarito. Aí o cara considera que caiu de 82 pra 72. Sim, aí só tem um detalhe, que aí eu vi até tu falando também, que aí tu até falou numa parada aqui, tu falou, pô, não, porque, como é que é? Ah, eu vi uma, tu falando no podcast, pô, o cara tirou 117 no simulado, aí tu falou, pô, vai tomar no cu, 117 não dá, aí tu falou uma parada, cara, a banca erra 10, e ela anula. Aí eu falei, só se for pro consulta, aí depois eu falei, consulta é o caralho, que nem de consulta. Assim, ó, gabarito extraoficial, assim, é, pois é, tu falou, nem com consulta, nem eu, e na hora que tu falou, foi caralho, nem eu, com consulta informática e Python, foi caralho, erra todas, nem consultando. Mas assim, hoje, eu só vejo um efeito do gabarito extraoficial, cara, que ele, óbvio, dependendo de quem esteja ali falando, qual a credibilidade do cara, o nível de formação e tal, cara, é, dá um respaldo pro aluno, na hora do, é óbvio, que a gente vai abandonar os levianos. Leviano é esse cara aí que tu tá falando, que é um zé cu do caralho, fica fazendo a porra das questões e né, e depois quer que defender a porra do posicionamento dele de ideia mental. Compromisso com o erro. É, só que, qual é a da parada? O grande lance hoje, com os gabaritos extraoficiais, o que que eu achei de importante? Intimidade, tu vai lembrar disso, tu já fez prova há mais tempo, tu tá ligado que a SESP não altera gabarito. Exato. No máximo ela anula. É. E isso, meu irmão. Houve, teve, teve um movimento aí de algumas alterações. Exato, mas cara, pode parar. Mas diminuiu de novo agora. P.R.F., cara, dez anuladas, é, como é que é? Nove anuladas, uma alterada. Sim. E aí o gabarito extraoficial agora, ele acaba dando esse respaldo. No mínimo, no mínimo, ela entuba. Vaidosa pra caralho a banca. Isso, meu irmão, pode ver de anos. No mínimo, ela é intimida. Mas, irmão, lá atrás não tinha previsão de alteração, ela só anulação. Exato. Aí eles meteram a alteração, mas tem uma resistência do caralho mesmo. Vaidade. E aí o cara, e aí é o que eu sustento, tá, cara? Nesse momento, pode reparar, na tua época tinha Celso Antônio Bandeira de Melo, pra direito administrativo, doutrina. José Afonso da Silva, pra direito constitucional. Cara, os caras abandonaram isso. Sabe por quê? Tem um mito que vigorou, isso que é o seguinte. A banca tem posicionamento. Vai tomando o cu. Não tem porra nenhuma. Não escreve livro, irmão. Vocês não são doutrinadores. É. Aí você vai fazer um concurso. E esse é o entendimento do SES. Não tem, bro. Não tem. Aí isso eu acho que o gabarito extraoficial dá um eco. Que agora eles estão entubando mais. Então o edital já não vem mais com doutrina. Eles não estão mais adotando doutrina. E outra coisa que agora não quer anular, não tem problema. Com uma conexão alta pra caralho de um gabarito extraoficial. Irmão, eles vão julgar 110 mil recursos. 110 mil mandados de segurança. E eu tô cagando pra eles. Ou pra... Cara, porque, Glauber, olha só. Prova da PRF agora. Quando foi o mês? Maio. Foi, pô. 9 de maio. 9, exato. BF, 23. 23, né? E bem, 27 de junho. Olha que bizarrice. Tu falou isso aí. Eu vou melhorar o teu argumento. O cara fez uma prova de constitucional. PRF. Beleza? Sete questões. Sabe quantas anuladas? Três. Como é que o cara faz uma prova de direito constitucional e ele erra a metade? É bizarro, irmão. Aí eu, se eu sou... Aí nisso, o que é o bom do gabarito extraoficial? Eu falo, irmão, sai daí, bro. Sai daí. O gabarito extraoficial é bom pra isso. Eu falo, irmão, o que você tá fazendo da sua vida? Você contratou estagiário? Não, porque assim, eu acho... Eu falo, pô, irmão, você tá pedindo pro cara estudar pra caralho direito constitucional. Aí tu sabe metade do que você tá perguntando. Deu pra entender? Não, nesse caso é foda. Só isso que você... Assim, hoje eu vejo o respaldo do gabarito oficial é isso aí. Ah, mas aí a banca, caralho, meu irmão, não vai alterar? Problema não. Tinha cinco, dez mil conexões? Agora tu se vira com esses cem, dez mil aí. E foda-se. É, o problema é que o candidato, ele... Muita gente, cara. O cara não tem essa visão. Ele considera que é aquela nota dele. É, que é oficial. Irmão, quanta mensagem eu recebi assim, pô, Glauber, não deu pra mim. Como não deu, Guerreiro? É, não deu, fiquei com 55. Ah, não é oficial. Eu falei, mas o gabarito sai amanhã, cara. É, isso aí tem que ter uma cautela. Então, irmão. E depender, assim, hoje proliferou demais os gabaritos oficiales. Então, Glauber, eu tenho do cara que, porra, é coaching até o bacharão direito. E o bacharão direito é o que temer a moral, entendeu? E o bacharão direito é o bacharão direito.